Os cálculos que eu faço para instalar as corrediças telescópicas utilizando o gabarito. Meu nome é William, sou marcineiro aqui na Amalcos, bora evoluir juntos? Aqui eu vou compartilhar com vocês o método que eu utilizo para fazer a instalação das corrediças. Método esse que eu utilizo que é para segurança. Qual segurança, William? Eu manter sempre as gavetas firmes e alinhadas, sempre a corrediça reta, nunca sim e nunca sim. Por quê? Para não trabalhar forçando a corrediça e ela estragar rápido. E também manter ela sempre alinhada. Por quê? Porque quando você fecha a gaveta, ela esteja sempre colada no caixote à frente. Nunca abrir na parte de cima e nunca abrir na parte de baixo. Então eu faço sempre isso para que eu mantenha ela alinhada. O que você faz, William? É simples. Nesse caso aqui, eu vou mostrar como é instalando três gavetas. Então eu tenho três gabaritos diferentes. Aqui no canal, eu tenho outro vídeo onde eu utilizo o mesmo gabarito para instalar as quatro gavetas, porque é um roupeiro. Então aqui é diferente. Eu tenho três, mas tudo é matemática, como eu falo. Depois que a gente entende o raciocínio e aplica ele em outros projetos, a gente vai conseguir gerar fluidez. Então o que eu faço aqui? Nesse caso aqui, como que eu faço para instalar as corrediças na lateral das gavetas? Aqui está as três gavetas. Como que eu faço isso? É simples. Eu pego a gaveta, o tamanho da lateral, menos o tamanho da corrediça, dividido por dois. Então como é que é? Lateral da gaveta, 260, menos a ferragem e divido por dois. Eu vou encontrar essa medida aqui, que é este gabarito. Certo? Então esse gabarito aqui, eu faço a instalação na gaveta. Vocês podem até fazer a prova real aqui do outro lado, vai ver que dá a mesma medida. Então eu consigo fazer já a instalação da gaveta e já saio com a primeira. Esse gabarito aqui, que eu instalei na gaveta de baixo, que é essa daqui, na gaveta de baixo, eu já saio com ele lá no local. Então esse gabarito está aqui, está vendo? Que ele não movimenta, ele não faz assim nem assim. Por quê? Quando eu travo ele aqui, eu pressiono a ferragem para baixo e travo. Por isso que eu utilizo ele, por isso que eu falo da segurança. Por quê? Eu não vou estar com ela torcida. Eu não vou estar com ela forçando a ferragem ao ponto de estragar ela rápido. Então eu vou estar com ela alinhada, pode ver, ela está no nível lá. Esse gabarito aqui, eu servei ele do esquadro, então se eu sair com ele alinhado aqui na frente, ele vai me dar esse esquadro aqui. Então eu vou manter ela sempre alinhada. Então esse gabarito aqui é o mesmo que eu saio na primeira, certo? Saio na primeira, saio bem aqui e o que ele vai aplicar? Ele vai aplicar 10 milímetros de folga aqui embaixo. William, por que vai aplicar 10 milímetros de folga? Porque essa ferragem para essa daqui, ela tem uma diferença de 10 milímetros, certo? Então ele vai fazer o quê? Subir 10 milímetros essa gaveta. Então como que vai ficar aqui? Vou colocar ela lá no local. Não, eu vou colocar ela no local. Vou dar continuidade aqui para que vocês possam entender os outros gabaritos. Aqui tem um vão total livre de 670, tá? Daqui de baixo até aqui em cima. Lá embaixo, como a ferragem ela aplica para mim 10 milímetros de folga, certo? Eu tenho 10 milímetros daqui de folga, porque a ferragem vai aplicar. Eu aplico mais 20 aqui, 30 e 30 entre cada gaveta, certo? Então eu tenho 30, 60, 10 mais 20, 90. Então a minha ponta aqui é a seguinte, é os 670 menos os 90 e eu vou encontrar as laterais da gaveta, certo? Isso com as medidas que eu vou calcular para manter ela simétrica. Uma de um tamanho, uma de outro e outra de outro. Então esse outro cálculo vai ser o seguinte, é esse gabarito aqui, certo? Que vem aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, a medida é essa daqui. É essa ferragem do segundo gabarito, tá vendo? Da ferragem até a outra ferragem, tá? Deu 206 aqui, 206. Para me encontrar o segundo gabarito, eu vou fazer 206. Eu deixei quanto de folga que eu falei? 30 mais 30, menos 20. 216. Esse gabarito 216 é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que ele está batendo 216. Vou chegar mais perto aqui, ó. Ó, filma aqui, ó. Está vendo lá? Ele, ó, 216. Certo? Por que, William? Ele é essa medida, vou voltar aqui, ó, para mostrar novamente. Essa medida. Mais 30. 30 é a folga que eu deixei entre uma gaveta e a outra, tá? E menos 20. Lembra que eu falei que a ferragem, ela tem uma diferença de 10 milímetros dessa ferragem para essa? Então, ela vai ficar 10 milímetros para baixo e 10 milímetros para cima. Então, ele vai pegar esse meu espaço e vai diminuir mais 20 milímetros. Então, vai ficar um total de 226. 226? É 236 menos 20, que vai dar o total de 216. Que é sempre essa matemática. Eu vou jogar ele lá para que vocês possam ver, ó. Então, ele está ali, firme, alinhado com o esquadro. E a outra de cima? A outra é essa daqui, ó. Vai ser o mesmo cálculo, ó. Você pode encostar uma na outra. Pegar aqui a medida, ó. Ó, 200... Não, 136. Então, vamos lá. Também. 136. Mais 30. Que é a folga entre uma e a outra. Menos 20. Que é a diferença de uma corrediça para a ferragem da lateral da gaveta. Aqui vai lá dentro e aqui. Ela vai diminuir 10 e 10. Então, é menos 20. 146. Cadê esse gabarito, William? Olha ele aqui, ó. Olha lá. 146 milímetros. Está vendo? Vou colocar ele aqui no local, ó. Todos os gabaritos estão aqui, ó. Então, estão tudo alinhados. Tudo no esquadro. Direitinho. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Só vou jogar as gavetas ali dentro. Tá? Vou soltar ele aqui, ó. A maior, que é a primeira, né? Outro detalhe. Sempre puxar as esferas para frente, pessoal, que está começando. Porque se você... Essa parte aqui que eu estou falando, ó. Porque ela precisa encaixar. Se ela não encaixar, você vai forçar, vai bater, vai estourar todas as ferragens. As esferas que tem ali dentro. E vai estragar a corrediça. Além de perder tempo, vai acabar perdendo. A ferragem vai tomar prejuízo. Então, ó. Encaixei a primeira. Olha lá. Os 10 milímetros que eu falei de folga, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. 10 milímetros de folga. Porque é a ferragem que aplica essa folga. Agora eu vou para a segunda gaveta aqui, ó. Vou mostrar para vocês. 30. Vai aparecer aqui, ó. Mais 30 de folga. Que foi a medida que eu deixei. Olha lá. 30 milímetros. Aí o de cima também aqui, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Ó. Mais 30 milímetros aqui, ó. Certo? Aqui em cima ficou com 20. Por que 20, William? Porque é 10 mais 20, 30. 30 e 30. Então eu diminuo 90 para saber as medidas da minha gaveta. Aí eu só vou posicionando conforme o tamanho que eu quero deixar. A de cima, a do meio e a de baixo. Porque eu preciso que seja funcional aqui. Como é uma cozinha pequena, vocês podem ver. Apesar de ser grande assim em um tamanho proporcional ao tamanho da cozinha em L. Só que ela é pequena. Os espaços aqui da curva. Essas coisas é bem... Foi mal dividido lá. E a gente criou dessa forma aqui para manter a simetria da margonaria. Então a gente não vai conseguir fazer desse jeito. Mas falando sobre o gabarito a ferragem é isso. Depois eu venho posicionando nas frentes aqui e ficou tudo certo. Mas como eu falei. Toda ideia aqui é sempre você entender a matemática das ferrages para poder gerar qualquer tipo de gabarito. E sempre que eu posso, eu gero qualquer gabarito aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixe um like, segue a gente para mais dicas e forte abraço.